A poesia, que eu vou declamar agora, ela está escrita como Neguinho, mas todos reclamam em Neguinho. Neguinho tinha swing, craque no spinning, viu sonho na cachola, crescer e ser o bem da bola. Neguinho tinha esperança, voava descendo ladeira, igual a toda criança, vida só brincadeira. Neguinho nem percebia que enquanto o corpo crescia, menos espaço sobrava no mundo que ele sonhava. Neguinho era bom sujeito, mas se algo não estava direito, mesmo sem nada perfeito, era sempre o primeiro suspeito. Neguinho, exemplo de filho, pensou em sair do trilho, atingiu em seu pensamento, por que tanto sofrimento? Neguinho sentia as correntes e apejava o sorriso nos dentes, carregava dentro a tristeza e aprendeu a jogar na perfeita. Vendo a volta tanto perigo, subia parente e amigo, desgraça vir de monte, apagou-se o seu horizonte. Não adiantando chorar, pois a culpa amazada, embarcou no seu destino e disse adeus no domínio. Vai mais chorar comigo, filho?